Estamos aqui com mais um papo na redação com o nosso editor Wander Samurim, nossa jornalista Fernanda Zandonaide e hoje como convidado o jornalista Basílio Machado. Basílio, está tudo bem? Tudo tranquilo, Elias. Prazer em estar com vocês aí. Você está na parte de redação. Onde você está? Eu estou em casa nesse momento aqui fazendo o meu isolamento social, né? Seguindo porque eu já tenho mais de 50, 56 anos e tenho doença autoimune, então eu tenho que me prevenir nesse período aí. Eu acho que a gente pode começar com a Fernanda falando pra gente. Fernanda, como é que estão os casos aí no sul do estado? Cresceu, subiu? Como é que está isso aí? Elias, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Basílio. Então, a gente tem aumento de números, né? Todo o subestado já é esperado, até porque eles estão falando, né? Que o pico realmente da pandemia é agora de maio pra junho. Deixa eu ver alguns números aqui, olha. Uma matéria que está no Aqui Notícias, da Ana Glaucia. Os casos confirmados lá em Cachoeiro totalizaram 64. Isso quer dizer que são 15 novos casos em 24 horas, é bastante. O bairro mais afetado é Monte Líbano. E eu quero chamar a atenção para os números de marataízes, né? Que a gente está acompanhando semana a semana os números de marataízes. São 88 casos confirmados lá em marataízes, mais do que em Cachoeiro. Quatro óbitos em marataízes, tem 15 pessoas curadas. Agora eu quero puxar um gancho nessa história, que é o seguinte. Eu fui olhar quando foi o primeiro caso em marataízes. O primeiro caso em marataízes foi no dia 21 de abril. Quer dizer, hoje é dia 15 de maio, tem menos de um mês que a gente registrou o primeiro caso lá no litoral. Em Cachoeiro, por exemplo, que a gente tem 64 casos, a gente teve um hiato grande aí, esses novos casos. O primeiro caso foi no dia 17 de março, mais de um mês antes do primeiro caso de marataízes. Então, a gente tem que entender o porquê desse crescimento tão rápido, tão alarmante, que está acontecendo em marataízes, que tem uma densidade demográfica menor até do que o de Cachoeiro. Então, é uma história aí para a gente entender. Deixa eu chamar um número aqui da minha cidade também, aqui de Venda Nova. Olha, Venda Nova, a gente está com 31 casos confirmados. E lembrando que o inquérito sorológico está passando. 120 casos aqui de Venda Nova foram cobertas, as pessoas foram testadas. Então, é natural esse crescimento. A gente tem também um número de casos grandes. em Santa Tereza, deixa eu dar uma olhadinha aqui agora, no painel Covid, aqui do Governo do Estado, que é de onde a gente tira todos esses números. Santa Tereza, nesse momento, tem 58 casos confirmados, um óbito e 28 curados. Os números estão crescendo, mas era de se esperar para esse momento, Elias. Eu ia chamar a atenção, inclusive, eu vou chamar a atenção do Basílio e do Venda. disso aí, foi debatido muito isso ontem e hoje, né? Primeiro que o Basílio é meio cachoeirã, esse meio maratimba também, né, Basílio? Chama a atenção, ela não falou aí, Elias, os casos de presidente Kempis também, que rivalizam o Marataízes, né? Inclusive, nós estamos tendo uma polêmica aí, de ontem para hoje, depois que o prefeito de Marataízes atribuiu, né, a esse crescente número de casos de Marataízes, principalmente no interior, a questão dos agricultores do abacaxi, por estarem viajando para São Paulo, Rio e Minas, e trazendo a doença para Marataízes. E os agricultores, em grande parte, não estão gostando, não gostaram dessa associação, né? Então, aí fica uma interrogação que vai ser descoberta. Infelizmente, como a gente não tem testagem, né, porque, num caso de Marataízes, né, eu tenho a opinião de abacaxi, através dos caminhões, o pessoal que vai comercializar fora do Estado, a primeira coisa é a testagem dessas famílias, né, do interior. E aí, é uma falha do nosso sistema que não testa, né? A gente só fica sabendo se tem ou se teve, quando você já está no hospital, já, numa situação complicada. E um fato, Elis, assim, que chama atenção em Marataízes, é que a cidade, né, de quase 38 mil habitantes, né, foi a primeira a decretar a situação de calamidade pública, mas está sendo uma das últimas a adotar medidas mais rígidas de controle social. O prefeito anunciou, na quarta-feira, uma espécie de lockdown, né, onde as pessoas não podem sair na rua sem ter realmente o que fazer, uma coisa assim certa, tem que ir no supermercado, tem que ir numa farmácia, não pode ficar batendo perna nas ruas. Apesar do decreto dessa nova portaria ter saído no dia, na quarta-feira, dia 13, as restrições só começam no próximo domingo, dia 17. Olha só que situação que está o município. E as mortes continuam ocorrendo. Foram cinco até agora, duas em menos de 24 horas. Então, a coisa está se agravando, Elias. Você acredita nessa condição, realmente, do vendedor de abacaxi? Ou é um misto de tudo, é misturado isso aí? E, Basílio, eu queria que você pontuasse Kennedy. Você falou um pouquinho de Kennedy? Mas vamos esperar o Wander se falar primeiro. É porque Kennedy, Elias, ocorre o mesmo que está acontecendo. Esse crescimento de casos que teve em Marataízes, simultaneamente, ou de dois dias, vocês que acompanham o dia a dia melhor que eu, mas, de um ou dois dias, em Kennedy começou a ter, chegou a superar a Marataízes em número de casos. No interior também. Então, realmente, faz sentido que a Corte tenha chegado a Marataízes via, que lá também tem muita plantação de abacaxi e mandioca, lá também tem um comércio de água, de produtos agrícolas grandes para os outros estados. É possível. Agora, você também tem que considerar que Marataízes é uma cidade balneária, não é? Você teve o tempo todo, você vai lá, mesmo... Eu estive lá agora, há umas duas semanas, para buscar a minha mudança da casa que eu estava lá no verão, que eu acabei tendo que voltar por causa da enchente aqui. e não voltei mais lá para buscar as coisas, mas sim, deve haver muitos turistas lá, mesmo com época de Covid, sim, deve haver muitos turistas andando pela rua, até na praia. Então, eu acho que o principal pode ser, sim, a questão dos agricultores, mas não só eles. E o mesmo acontece em Kennedy. Em Kennedy, mais a questão dos agricultores, porque o turismo, nesse período do ano, nas praias de Kennedy, não é muito grande, mas pode ser. Kennedy é quase vizinho do estado do Rio, um pouquinho acima, você já está chegando ali em Macaé, um pouco para cima antes, tem Barra de São Francisco, são municípios cariófricos que estão ali, rondando ali na beira da divisa do município. Prefeito, é uma estratégia? Então, assim... Elias, essa é uma discussão que eu acho, que é todo mundo querendo procurar um culpado, igual eles falam do presidente, o presidente tem o ponto de vista dele, e se todos os governos tivessem seguido o ponto de vista do presidente, talvez eles tivessem tido aí muito mais mortes e isso passasse muito mais rápido. E talvez se todos, se o presidente tivesse acompanhado o governador e não tivesse estimulado aí, não sei se ia ser muito diferente do que está acontecendo, porque uma coisa é certa, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos pegar. O que servida é pegar todo mundo de uma vez só, para poder não lotar o hospital, porque nós não temos capacidade de hospital. Mas mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos pegar. Eu espero que quando chegar a minha vez, já tenha vacina ou já tenha um tratamento para que a gente possa sair bem dessa, né? Principalmente as pessoas que têm doença, tem comorbidade ou é diadética, hipertenso, ou algum tipo de doença autoimune, que é o meu caso. Eu tomo, por exemplo, um medicamento que ele baixa a imunidade. Então, o meu risco, para mim, é maior. Mas, de certa forma, quando você estica a curva, você achata a curva, que é o que eles tanto falam na televisão, na verdade, você achata, mas ela estica. Você vai aumentar o período em que você vai conviver com a doença, para não lotar o hospital. Mas isso, em compensação, vai aumentar o período em que você vai ficar com a economia fechada, com as prefeituras sem arrecadar, sem o governo. Aí você vai ter outros problemas. Vai ter problema com fome, vai ter problema com assalto, com roubo. Porque, quando você está dentro de casa, eu vejo muito ardente isso. Faz propaganda dentro de casa, telefone, celular, com a televisão bacana, né? Suquinho na geladeira, abastecido e tal. Fica lá dez meses, um ano, se precisar. Agora, você pensa numa favela, oito, dez pessoas dentro de uma casa de dois fomos. Como é que eles vão ficar se faltar com o líder? Eles vão ficar... Então, eu acho que isso aí, a humanidade está aprendendo, né? Há erro, tanto de um lado quanto do outro, né? Mas não fico procurando arrumar culpado, não. Fico torcendo para que os dirigentes, o prefeito, o governador e o presidente, aprendam o mais rápido possível a conviver com isso. E, principalmente, que os cientistas, né, descobram logo o remédio ou a vacina para essa doença. Wandos, você? Então, eu concordo com o Basílio, né? Não é hora de se achar, de se apontar culpados. Mas eu acho muito prematuro você tentar atribuir a uma determinada categoria a chegada de um vírus no município. Justamente pela questão de Marataís ser uma cidade turística. Então, você atribuir, tentar atirar de um lado para jogar para o outro sem ter uma comprovação científica, uma testagem, uma mostragem, né? Que comprove que, realmente, aquele grupo está trazendo o vírus para a cidade. Eu acho um pouco injusto com essa categoria. E a revolta é certeira. Eles estão certos de ficar chateados, ficar aborrecidos com a administração. Porque foi uma manifestação, uma rede de televisão para todo o subestado. Eles estão muito chateados e isso tem consequências. Principalmente no período eleitoral aí que nós estamos nos aproximando. Eu já já quero entrar nesse processo eleitoral. A gente vai falar de eleição. Mas antes eu quero conversar com a Fernanda a respeito de turismo. Você falou para mim de Venda Nova. Me parece que Domingo Matins também tem bastante casos. E Santa Tereza. O que está acontecendo, Fernanda? O turista está trazendo de outras cidades e retorna e deixa o vírus. O que você acha que pode estar acontecendo? Olha, Elias, é difícil você tirar uma conclusão. Primeiro, a gente não conhece o comportamento do vírus. Aqui em cima, quem vem da Nova Pedra Azul é mais frio. Cachoeiro, Marataís, pode ter um comportamento diferente porque é mais quente. E quero até pegar uma carona na resposta dos colegas. Eu voto com os relatores. Eu acho que o agricultor não tem culpa de nada. Colocar toda a culpa em uma categoria só é, no mínimo, ultrajante. Não pode. Porque aqui em cima a gente tem muito agricultor também que vai para o CEASA. A gente está sob de casos na CEASA. Então, não dá. Não dá para colocar tudo na conta de um grupo só. Aqui em cima a gente vê o quê? Está tendo muito turista. Principalmente Pedra Azul, a gente está com dez casos lá em Pedra Azul. Eu me lembro que em uma semana foram oito casos de uma vez. Todas as pessoas isoladas eram casos pontuais. Não era uma família só com muitos casos. Era um caso aqui, um caso lá, no Horacê. Domingos Martins, 42 casos. Aí vem a preocupação. Está tendo turista aqui sim. Eu conversei muito com o pessoal do comércio lá de Pedra Azul que disse que o comércio está aquecido, as vendas de alimentos, padarias, está aquecido lá. E principalmente por esses turistas que vêm buscar aqui em Pedra Azul um refúgio. Venda Nova também. A gente vê que tem bastante gente nova pelas ruas. A gente vê que tem turista por aqui também. Fora que Pedra Azul e Venda Nova tem ainda um agravante. A gente tem uma BR que corta aqui toda a nossa extensão. Quer dizer, são os caminhoneiros que estão aí trabalhando, estão levando esse país para frente, mas estão aí trabalhando, indo em várias ruas. Eu diria que está aí. E pode fazer o risco para cá também. Sem querer esportar, Fernando. Está isso. A questão de Venda Nova é um ponto de passagem, que liga Minas à Vitória, à Grande Vitória, para descer para o litoral. Então, ali é um ponto de convergência de gente, tanto de Minas quanto de Vitória, que é o local do Espírito Santo, a Grande Vitória, onde teve o maior número de incidência, e do litoral. Então, Venda Nova é uma cidade, realmente, pela posição geográfica dela. É complicada, é suscetível a você ter mais problemas com o corona. Basílio, Vanderson e Fernanda. Basílio, olha só. Acho que nesse ponto aí, acho que está bem convergente as informações, mas eu queria colocar um pouquinho mais de pimenta na nossa conversa aí. O ministro caiu, mais um. O que vocês acham? Foi pressão? Não aguentou a pressão? Foi a cloroquina? O que você acha? Vou começar lá com o Vanderson, a opinião do Vanderson primeiro. Olha só, Basílio, o que eu vejo, Elias, o que eu vejo é o seguinte, está faltando muita comunicação por parte do presidente da República. Caio Mandetta coloca um novo ministro da Saúde, e como é que entra um ministro, você nomeia um ministro, não tem um diálogo para ouvir o que ele pensa. Está faltando entrosamento, faltando articulação, faltando muita comunicação por parte do presidente. E essa queda do novo ministro, que saiu até de uma forma ética, não saiu proferindo ataques ao presidente, na coletiva dele, fez diferente dos últimos ministros que recém deixaram o governo. Na verdade, ele não fez os ataques, mas faltou comunicação, isso causa muito desgaste para o governo, tanto para quem é pró-Bolsonaro, e principalmente para quem é contra o Bolsonaro, que esse grupo vem ganhando cada vez mais adesão dos opositores e aqueles que estão desembarcando da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Não sei se o Basílio concorda comigo. Eu não concordo muito, não. Eu acho, por exemplo, que quem é contra o Bolsonaro, sempre foi, nunca vai, pode fazer chover ouro que vai continuar sendo contra o Bolsonaro. Existe uma oposição no país consolidada, que são as viúvas do PT, vamos dizer assim, sem querer falar mal do partido, não tem nada contra, mas só para a gente entender. aquelas pessoas que perderam o poder e que, de alguma forma, ficaram fora do processo político por conta da vitória do Bolsonaro, e esse grupo vai ser oposição. Você pode pegar mais ou menos 30% da população que vai estar sempre contra o Bolsonaro. E você tem mais ou menos 30% do eleitor que apoia o Bolsonaro, que ele pode fazer a merda que for e vai estar sempre a favor dele. Você tem 40% aí do eleitorado, que é o eleitorado de centro, que hora vai mais para a esquerda, hora vai mais para a direita, foi mais para a direita na eleição, porque já não aguentava mais aquela situação de denúncias de corrupção que vinha em cima do governo do PT. Então, esse grupo migrou a parte possível e a outra parte, o Bolsonaro, no segundo turno, a maioria foi para o Bolsonaro. Então, isso aí, a política faz parte. Agora, essa questão de tirar ministro e botar ministro, eu acho que o Bolsonaro errou quando ele quis fazer média botando ministério. Nenhum ministro vai ficar, se não pensar igual ele pensa. Então, o que ele tem que fazer? Ele pega um ministro e fala assim, eu sou a favor do isolamento, eu sou contra o isolamento. Você é contra? É. Então, você vai ser meu ministro. Enquanto ele botar um ministro lá em qualquer área, aconteceu com o Moro, aconteceu com vários outros, ele coloca o ministro, que ele é personalista, ele tem na cabeça dele o que ele quer fazer e como ele quer governar. Então, todo ministro que ele bota para fazer média, está ruim, está errado, ele acaba tendo que tirar, porque uma hora os dois vão bater de frente, ele é o presidente, tem a caneta e bota para fora. Aconteceu isso com o Moro. Se não pede para sair, ele ia ser saído do governo, porque o Bolsonaro já discordava com ele em relação à questão do tratamento da Polícia Federal perante o Executivo. Existe uma divergência de interpretação ali, não estou falando de interferir em processo, estou falando que você tem informações que talvez ele quiser, que não estavam chegando, com a presteza que tinham que chegar no gabinete. Então, mais cedo ou mais tarde, eles iam ter um confronto e precipitou isso. E com o Mandetta, e com o atual ministro que pediu para sair, a mesma coisa, os dois são plenamente a favor do isolamento. E o Bolsonaro é contra completamente o isolamento. Então, ele não pode botar um ministro que é contra, que é a favor, porque senão vai brigar com ele. E se ele aguentar agora, ele deve colocar um que pensa como ele. Aí ele explica. Agora, você vai saber se deu certo ou se não deu certo, se ele está certo ou se ele está errado. Em 2022, quando o pessoal for votar, quando tiver outra eleição, por enquanto ele vai tentar botar o plano de governo dele em ação, que eu acho que já ficou prejudicado, porque essa pandemia vai gerar uma crise econômica, pós-pandemia, como nunca se viu. Na nossa geração, por exemplo, eu acho que ainda não viu algo parecido, que vem por aí, eu acredito, não quero ser catastrófico, mas eu nunca vi um governo ter que gastar tanto sem ter, e essa conta vai chegar em algum momento no bolso de alguém. E aí eu não sei se isso vai ajudar ou se vai atrapalhar o projeto de futuro político dele, ou dos seus opositores. Fernanda, o mais cotado aí parece que é um militar, é um comandante militar, que é operador logístico, ele não é, como o Basile falou aí mesmo, ele não é médico, não é da área da saúde, é um operador logístico. Você acha que o capitão, dessa vez, consegue comandar o secretário de saúde? Pois é, eu não sei, eu acho que eu estou totalmente aí com o Basile, eu acho que ele tem que colocar alguém que está alinhado, alinhado para aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa, a gente tem aí, eu estava até pensando hoje, a gente tem a guerra da cloroquina, da hidroxicloroquina, nesse Ministério da Saúde, a gente fez uma matéria grande, inclusive, para o jornal dessa semana, mostrando os tratamentos, o que me surpreendeu mais é que esse remédio, ele está sendo usado em muitos países, tem muitos estudos que apontam que ele é eficaz, tem estudos que apontam que não. Agora, me restou só uma pergunta, por que que um remédio, a gente tem aí uma doença que tem mais perguntas do que respostas, a gente tem uma doença que não tem remédio, por que que já demonizaram essa hidroxicloroquina, antes mesmo de você ter um veredito do cientista certeiro e pontual? Então, dá para saber, eu acho assim, que ele vai ter que buscar alguém que esteja bem alinhado, esteja bem alinhado com aquilo que ele pensa, quer dar esse medicamento para as pessoas, vai dar, quer manter o comércio aberto, vai manter, pelo menos no âmbito federal, depois a gente tem o estadual, municipal, mas aí é outra coisa, mas ele tem que pegar alguém que está alinhado com ele, se for um militar, um coronel, um general ou não, aí vai depender do alinhamento dessas pessoas, porque tem uma médica também, estou tentando achar o nome aqui, é uma japonesa, Liz Yamaguchi, Liz Yamaguchi, ela é imunologista, está cotada para ser ministra também, é cotada para ser ministra. Ela está cotada, ela está cotada e a bandeira dela é justamente o uso da hidroxicloroquina, que o Bolsonaro tanto defendeu. E, gente, eu falo assim, enquanto a gente não tem o remédio certo, se eu for internada, pode me dar a cloroquina, eu não ligo não, já falei para todo mundo na minha casa. Agora, Wanderson e Basílio, antes eu vou perguntar o Wanderson primeiro, as eleições este ano, vocês acham que estão comprometidas? E a segunda pergunta, quem vai levar vantagem aí, candidato apoiado por Bolsonaro ou apoiado pelos governadores? Fechados. Essa é uma pergunta difícil, que a gente só vai ver no resultado das urnas, né? A gente vê muita coisa do que a grande mídia joga e aí a gente não tem uma balança muito fiel do que isso ocorre, porque a gente não tem uma balança do que o povo sente na rua do que a imprensa fala. Nós somos imprensa, mas a gente também tem essa dificuldade de sentir o clamor popular, o que realmente vai ocorrer nessas eleições. Eu acho que o calendário eleitoral está comprometido, sim. Vai ser muito difícil ter as eleições em outubro, eu acho que até outubro não vai estar totalmente controlada essa questão da pandemia no país, né? Os casos ainda não chegaram ao pico, fala-se em julho, mas isso aí pode ser prorrogado. Alguns países que estavam controlados começaram, voltaram a ter casos, então eu acredito que o calendário eleitoral vai estar sim comprometido, as articulações acabam ficando de certa forma comprometidas, porque as pessoas têm que se articular, as pessoas têm que visitar os bairros, as comunidades, e hoje não tem mais o corpo a corpo, né? As pessoas, numa época dessa que nós estamos aqui em maio, já eram perigo que as pessoas começam a gastar só de sapato, aqueles pré-candidatos, e isso não está ocorrendo. Basílio? Olha só, quando a gente fala de eleição, a gente tem que ter dois focos em mente. Uma coisa são as eleições municipais que vão acontecer agora, esse ano, em outubro, ou no mais tardar em dezembro. Eu não acredito que ela vai passar para o ano que vem. O Supremo já deu mostras claras de que não é simpático a ideia de passar de ano, né? Você ia ter que mexer numa sede de legislação, porque a legislação nossa eleitoral é toda prevista um ano antes, pode fazer isso, seis meses antes, pode fazer isso, quatro meses antes, pode fazer aquilo. Então, não vejo disposição do Supremo de deixar passar a eleição para o ano que vem. Ela pode ser transferida para dezembro e tal. Mas esse é um cenário, um cenário municipal. E tem o cenário de 2022. No cenário municipal, eu não vejo que essa pandemia vá derrubar ou eleger algum prefeito. Não vejo ela com essa capacidade. Eu acho que já estão, os prefeitos tiveram já três anos, nós estamos no último ano, tiveram três anos. Eu acho que esses três anos que eles governaram é que vão ditar o voto do eleitor. A não ser em algumas cidades, onde você tem erros crassos. Por exemplo, dão um exemplo de Marataís, onde fechou comércio, abriu comércio, o prefeito ficou meio piruta de aeroporto nessa questão. E agora teve uma briga com os agricultores, que lá o voto no interior é muito forte. Se eu não me engano, 30% do eleitorado lá é do interior. Isso com um reflexo na cidade, que muitos têm famílias na cidade. Mas isso é um caso à parte, uma declaração que pode ser que chegar lá em dezembro o pessoal lembra que não. Mas eu não vejo, de forma geral, a pandemia tendo tanta influência na eleição municipal. Agora, na eleição presidencial em 2022 e de governo, com certeza, aí nós vamos ter um retrovisor, nós vamos ter um histórico, nós vamos medir o tamanho dos cemitérios, e vamos ver quem estava com a razão. aí se o governo, depois da pandemia, conseguir dar a volta à bocina por cima, o governo federal, e reativar a economia, a gente estiver vivendo uma fase plena de emprego, aí eu acho que o Bolsonaro continua forte, com grandes chances de se reeleger. Se a economia afundar, aí vai abrir espaço para um novo nome. Eu só temo, e aí a questão pessoal, que caia na mão do PT de novo, não porque eu sou anti-esquerdista, não, porque o PT nos renovou, as pessoas que mandam no partido, que controlam o partido, são os mesmos. Aquela turma do Petrolão, do Mensalão, são os mesmos, as mesmas pessoas, a Dona Gleice, a Lula, o Vacara, é a mesma turma que está controlando o partido. Então, eu acho que o Brasil não merece isso. Pode até vir o nome da esquerda, ou eles fazerem uma composição com o Ciro e baixar um pouco a guarda, porque eles têm negócio que nós vamos indicar presidente, porque nós temos uma bancada, não aceita indicar vício ou compor. Então, a única chance da esquerda seria essa composição com o PT fora da cabeça de chá. Com o PT na cabeça de chá, eu não vejo isso. Mas, Basílio, Vanderson e Fernanda, a gente iniciou a semana com o Centrão sendo nomeado no governo Bolsonaro. Bolsonaro. Não tem problema nenhum. Espera um pouquinho. Olha só, deixa eu fazer a pergunta inteira. E aí, a gente chegou no final de semana agora, no ontem, e já tivemos o Maia, o Rodrigo Maia, saindo abraçado com o Bolsonaro de dentro do Congresso Nacional. Isso não... Ele está apoiando na rua. Exatamente. Isso aí já não é um caminho para o governo Bolsonaro e se aliando um pouco mais com o centro e saindo um pouco dessa direita extrema? Não, Elias, o que acontece é o seguinte. Uma hora, o Bolsonaro apostou no governo de coalizão com bancada. Então, ele pegou a bancada da agricultura, pegou a bancada da bala e ele fez acordos com bancada. O que acontece? Na hora de votar nos assuntos que eram de interesse das bancadas, as bancadas votavam com ele. mas na hora de votar em assuntos que eram de interesse do governo, mas não era relativo àquela bancada, aí elas votavam com o partido. Então, o que o governo percebeu e os analistas já vinham falando isso há mais tempo, que era preferível ele se aliar com os partidos do que com as bancadas, que a bancada só interessa para ela enquanto você está tratando o tema dela, a bancada ruralista. Só vai interessar votar com o governo quando você está tratando o tema de ruralismo. Código Florestal que tem uma interface com o meio ambiente, agrotóxico, essas coisas todas. Agora, quando você vai votar outras questões como Previdência, por exemplo, teve o governo ruralista que votou contra. Então, ele chegou à conclusão, aprendeu, ele já devia saber disso, que ele ia ter que compor com os partidos, qualquer governo. Todos os governos que passaram por Brasília pelo menos nos últimos 50 anos depois dos militares tiveram que compor com o Centrão. o Centrão que a gente fala são os parlamentares de centro, não são nem muita esquerda nem muita direita. O problema é que essa troca era feita de forma escúria, era em forma de corrupção, em forma de tomar lá da cá. E é o que me parece que ao menos o que o presidente está propondo e aceita o nome do partido, o nome técnico, tem que passar pelo clube dele. E a primeira besteira que fizer está fora. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que ele demorou a fazer isso, se tivesse feito isso antes, talvez tivesse aprovado mais reformas. A forma como ele vai lidar com esses parlamentares, a forma como ele negocia é que vai dizer se ele está fazendo a política nova ou se ele está na velha política. O fato dele negociar com os partidos, não, isso aí é natural. Toda democracia para poder formar coalizão e ter maioria precisa, até nos Estados Unidos, em Israel, em qualquer país. Para você formar, você vê a Inglaterra, quanto tempo ficou o Boris Johnson para conseguir se eleger, para conseguir aprovar o Black City, porque eles não conseguiam fazer coalizão, eles têm que ir cedendo, 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 faz o clube, não cedeu até que eles chegaram em um acordo e fizeram. Isso faz parte do jogo democrático. Faltam poucos minutos, Vanderson? Seu microfone está fechado, Vanderson. Então, Elias, como estava falando, nós temos sete minutos e eu quero pegar o gancho do que o Basílio estava falando, em relação ao governo da Ângela Merck, por exemplo. Ela colocou a principal pasta do seu país na mão de opositores. Isso faz parte da pasta das finanças, entendeu? Isso é muito natural. Não pode ser aquela questão de tomar lá da cá, mas pessoas técnicas capacitadas. Isso sempre existiu em todos os governos, seja governo municipal, governo estadual, governo federal. Tem que se abrir, tem que se articular. Isso é mais do que natural nesse processo. É isso aí. Você só não pode botar macaco na casa de louça, não é? Não pode botar... Você sabe que o cara tem um perfil de ladrão, tem um perfil de corrupto. O cara está todo enrolado com lava-jato, com processo, aí vai lá e vai dar um cargo para ele para tomar conta lá de um fundo de pensão milionário, porque ele é do partido. É isso que não pode. É isso que acontecia antes e que a sociedade está de olho. Aliás, está todo mundo de olho. A gente, a imprensa, de olho e como estão sendo feitos esses acordos e as pessoas que estão sendo colocadas lá. A vigilância está sendo grande em cima. E só para citar que você falou a Angela Merkel, a Angela Merkel foi ministra, ela era do Partido Verde, ela foi ministra do meio ambiente da Alemanha. Depois é que ela se acendeu, se destacou e chegou hoje a ser quem é. Talvez a maior liderança do mundo hoje. Pelo menos a mais lúcida. A gente está terminando. Para a gente terminar, eu quero uma resposta muito rápida. Deve faltar uns seis, cinco minutos. Quantos minutos, Manos? Cinco minutos. A gente soube, através de bastidores, que alguns militares do Planalto, incluindo Marinha, Aeronáutica e Exército, uma ala deles, que é uma área mais flexível, estariam buscando, me parece que reuniram com o Fernando Henrique Cardoso, iriam se reunir com o Lula também, para tentar fazer uma, vamos dizer assim, uma pacificação na política nacional. Dar uma baixada, jogar uma água na fervura, como a gente costuma dizer. Rapidamente, vocês acham isso possível? Fernanda, depois a Basília e o Wanda, isso encerra. Não, eu não acho isso possível, não. Eles podem até tentar, mas eu acho que com o Centrão dá certo. Afinal de contas, também todos lá do Centrão, do PT, seja qual partido for, eles foram eleitos democraticamente. Eles têm que ter voz ali no Legislativo, podem ser chamados para o Executivo, enfim. Agora, essa conversa aí com o PT, com o FHC, que está metendo o pau o tempo todo no governo Bolsonaro, eu acho meio pouco provável, pouco provável. Você, Vasílio? Eu também acho que, tiro no escuro, não vejo possibilidade, não. Talvez, arrefecer um pouco as críticas, aí eles têm que combinar com o Bolsonaro, o problema é que não dá para combinar com o Bolsonaro, não combina. O Bolsonaro é daquele jeito, é maluco, e podem combinar com o Lula, mas não sei se vão, adianta você combinar com um time, você tem que combinar com os dois, se não combinar com os dois, não vai dar, não vai dar certo, acho difícil. Mas, o Anderson? Eu sigo, na minha opinião, no meu pensamento que a Fernanda e que o Basílio não tem condições de existir. Esse alinhamento militar, isso com o Fernando Henrique, com o Lula, são cabeças diferentes, são ideologias diferentes, sem condições nenhuma. Quero agradecer a Ivanderson, Basílio, Fernanda, esse papo de redação, é muito bom tê-los aqui com a gente, com a informação, mas também com muita opinião. Eu acho que o jornalismo nosso regional, estadual, precisa de mais opinião, eu acho que cada um aqui está botando a cara na reta, literalmente, e dando opinião. Muito obrigado, Basílio. Obrigado, Fernanda. Obrigada, gente, até semana que vem. Até a próxima, Elias. E aí, Obrigado.